E aí, galera do YouTube, vou ter que gravar de novo, assim, uma vez, porque deu um pouco em mim, e foi, deu muito problema, vamos ver, eu sigo ele, né, então vamos lá ver, dublado, o mistério do fantasma na minha escola, minifilme, gacha, like, e eu fiz o gacha, calma aí, calma aí, calma, meu Deus, pés, Tá, deixa eu dar um like aqui, eu não vi ontem, tá, vamos lá, gente, calma aí, deixa eu botar aqui, e fui, não vai ter íntimo hoje, ei, Ana, tudo certo para o nosso trabalho em dubla hoje? Tudo sim, amiga, vamos tirar 10, vocês duas tirando 10, eu duvido, errai essa cor, Qual é? Quanto você acha que vai tirar no trabalho em dubla? Eu vou tirar 10, porque a minha dubla é perfeita, haha, e quem vai ser a sua dubla? O Gabriel, né? Eu? É ruim, hein, o Gabriel vai ser minha dubla no trabalho É melhor a gente deixar ele escolher Ah, ai, Gabrielzinho, quem vai ser a sua dubla no trabalho hoje? Ah, o Daniel, né? Quê? Eu não acredito que você vai me trocar por ele Será que você pode fazer massagem no meu pé também? Ah, parece que alguém ficou sem dubla, né? A Raíssa não vai ficar sem dubla Eu vou ser a dupla dela Eu sim Pra quem não tem entendido, isso aí é da escola fantástica Que ele fez tudo ao contrário no gacha Pra quem vê isso aí, já tá entendendo o que que é, né? Vocês tão rindo Vocês vão tirar a zero Como a professora não vem hoje? Ela teve um probleminha Os quatro pneus do carro dela, puff, furaram Então meu plano de furar os pneus do carro dela deu certo Ah, o quê? Nada, nada Pena que a professora teve este probleminha E agora, o que a gente vai fazer? Hoje é dia de trabalho em dupla dos alunos Bom, eu terei que tomar conta desses pestinhas Caramba Vem lá, professor Muito bem, seus pestinhas Ah, opa, quero dizer Queridos alunos Hoje a professora não vem Mas tinha trabalho em dupla hoje Mas tinha trabalho em dupla hoje Opa Se adiar o trabalho, vai dar tempo de arrumar outra dupla O trabalho em dupla continua Vocês vão ter que apresentar o trabalho para mim Ana, qual era a sua dupla? A minha dupla? Sim Era a Camila Não é mais Agora a sua dupla é Rafael Não, obrigado, diretora Hoje é o dia mais feliz da minha vida Vem a motos Camila para a dupla com o Daniel E o Gabriel para a dupla com a Raíssa Mas é melhor notícia do mundo Obrigada, diretora Toma aí, gente Toma aí, gente Toma Pronto, gente Era nada não Pronto Vão louco fazer o trabalho Muito bem Estão na hora das duplas apresentarem os trabalhos Ai A gente vai dar 10 Nosso trabalho Ficou Ah, gente Mas eu fiz tudo sozinho Isso é só um detalhe Se não fosse por mim Esse trabalho ia ficar um desastre Mas a culpa é sua Minha? É Ninguém mandou ser tão bonita Esses olhos azuis tiram toda a minha concentração Mesmo com as mudanças das duplas Todos fizeram um ótimo trabalho Eu também acho Mas Camila Esquecemos de pôr o nosso nome no meu trabalho Eu vou lá na sala buscar um lápis Tá Mas não demora, hein? Bom Os primeiros a apresentar o trabalho vão ser Gabriel e Raíssa Ai, cadê? Não consigo achar Ai, tá vindo gente Tá cheio o lápis Agora é só E agora, Daniel Como vai apresentar o trabalho com Camila e com Milona Se está trancado na sala? Socorro Eu tô preso aqui Alguém me tira daqui A porta tá trancada Infelizmente, o trabalho da Ana, Raíssa, Rafael e Gabriel foram Ótimos Vocês tiraram dez Agora é a vez da Camila e do Daniel Ai, cadê o Daniel? Essa é a nossa vez de apresentar Então, Camila Vem apresentar seu trabalho em dupla Você pode esperar só um pouquinho? O Daniel não tá aqui O quê? Como assim? Ele está matando aula Não Não é isso Camila e Daniel Vocês estão com zero no trabalho em dupla Oh, não Ah, e agora? Eu preciso arrumar um jeito de sair daqui Eu sei o que você precisa fazer pra sair daqui Quem falou isso? Ah, ah Um fantasma Onde? Você, ué É mesmo Eu já sou fantasma há tanto tempo que até me esqueci Então, você disse que sabia como destrancar a porta? Eu sei Mas antes, você tem que me dar um lanchinho Toma Ah, eu adoro cupcake Manda pra cá, manda É Não acredito que eu tô falando com um fantasma E agora? Como é só eu daqui? E lá a porta, ué Calma, calma Eu vou te ajudar Você é um cara maneiro Prontinho Tá destrancada Muito obrigado Ah, eu hein Pra onde ele foi? Bom, eu vou indo Mas eu posso apresentar o trabalho sozinha O trabalho é em dupla Se é em dupla Ela não pode apresentar sozinha E quem disse que ela vai apresentar sozinha? Daniel Daniel Aonde você tava? A gente quase levou zero por sua culpa Eu fiquei aqui sozinha Um tempão Calma, Camila Eu posso explicar Ai, você é muito irresponsável Onde você tava? Andem logo com isso Camila e Daniel Apresentem o trabalho Daqui a pouco tenho que dar comida para o Melequinha Relaxa, Camila Eu já expliquei Eu fiquei trancado aqui na sala A gente quase tirou zero Mas no final deu tudo certo Tiramos nove Você tem sorte de ser bonitinha Vem cá, me dá um abraço Ai, esses dois juntos me dão Ânsia de vômito Toma, Daniel Saiu da sala Se você quiser saber Eu te conto Ah, um fantasma Onde? Não brinca assim Eu tenho medo de fantasmas Eu acho que ela tá gavadinha Daniel Você ficou sabendo Que apareceu um fantasma na escola? Sério? Então a escola é sobrada? Parece que sim Mas você tem medo? Medo? Bom, medo não Mas e se ele roubar o meu gacha box? Como assim roubar o seu gacha box? É porque eu tenho um gacha box E eu jogo nele todos os dias, né? Tá, mas o que isso tem a ver com o fantasma? Nada, Ana Eu só não quero que ele roube de mim E por que ele ia roubar de... Ah, deixa pra lá Vamos embora É sério Eu não acredito em fantasmas Mas eu vi Com meus olhinhos Que Deus me deu Daniel, você é muito bobo Eu não sou bobo Eu sou apaixonada por você E eu sou apaixonada por você Pois saiba que um dia eu pedirei sua mão em casamento Você ficou sabendo que ia aparecer um fantasma? Não diga E o Daniel com medo do fantasma roubar o gacha box dele? Eu não acredito O Gabriel tem um gacha box e nunca me chamou pra jogar com ele É, digo, digo Sério que ele tá com medo? Amiga, o Daniel só quer saber de jogar gacha night Nossa, eu amo jogar gacha night E fica fazendo as dancinhas ridículos no quarto Ah, nem E quando eu falei do fantasma, ele nem deu bola pra mim O que eu faço, amiga? Joga com ele? Não quero ninguém colando, hein? Professora, a prova tá fácil Para quem estudou está? Professora, é pra copiar a matéria do quadro? Não, não precisa não Eu vou desparafujar o quadro aí Ou se leva pra casa Oi, Gabriel Ah, diga, o que você quer? Nossa, que grosso Eu queria saber se você ainda tá namorando com a Camila Eu tô sim Por que você não termina com ela e namora comigo? Porque não gosta de menina mimada e metida Agora se me dá licença Ah, que ódio Ele vai ser meu Então, qual é o animal que come com o rabo? Quero ver todo mundo amanhã no horário Esses pestinhas Melhor eu ir embora logo, se não perco o almoço Camila, espera Ah, é você, Regina Que susto Você tava indo onde? Ué, estava indo embora Vou encontrar com o Gabriel lá no parque Mas ele não te contou Ele foi embora jogar gacha box Não acredito que o Gabriel fez isso comigo Sim, se eu fosse você eu ia embora pra casa Vou mesmo Nossa, que ódio Adivinha quem vai ver o Gabriel hoje? Nossa, que demora A Camila tá demorando muito Ai, meu amor Camila, meu amor Ah, Regina O que você tá fazendo aqui? Ué, vim me encontrar com você Eu vi a Camila indo embora com o Rafael Espera Você não sabia? Sabia do quê? Que os dois foram embora juntos, ué Agora me dá um beijo O quê? É ruim, hein? Sai daqui, pedaço de ferrugem Ele vai ser meu Gente, eu vou ter que finalizar aqui o vídeo Vou fazer uma segunda parte Que o vídeo se não vai dar aquele pobreminha Ai eu vou ter que gravar de novo E de novo E de novo Espero que você tenha gostado Eu vou deixar algumas coisas na descrição Eu vou tentar E fui E aí